Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pedro Henrique Ventiladores e Cães hoje gravando ventilador de mesa Cadence Ventilaero Supreme antes de começar o vídeo deixa o seu like aí e se também inscreva no canal e ative o sino de notificações tá gente obrigado pelos 600 inscritos aí tá deixe seu like então esse ventilador eu ganhei de uma pessoa né quando ele chegou teve aí vídeo dele né ele tava sem a hélice sem a hélice e ele tava ali com uma parte ali quebrada né daí ele não ficava em pé né ele é bem econômico classificação A aí ó classificação A certo a única coisa que não é original dele é aqui ó a hélice é da Mondial certo até a porquinha original né só que a hélice é da Mondial não tinha da Cadence coloquei da Mondial certo tá sem a grade da frente eu não tenho certo ele oscila tudo certinho tá aqui ó o plugzinho original certo é um ventilador bem bonito recomendo esse meu aqui ele treme um pouco certo ele vibra certo mas ele ele se levanta muito bem certo agora eu vou ligar ele aqui para vocês na velocidade máxima é trepida mesmo certo ó mas ele tá bem potente barulhinho aqui da caixa de assoação não sei que é o problema agora velocidade média botãozinho preto botão preto muito bonito velocidade mínima isso aqui dá pra fazer um ralo em shark igual eu fiz com argila né isso aqui dá pra fazer do jeito que ele trepida aqui agora eu vou desligar ele aqui prontinho prontinho demora parar então ele tá bom né a bucha boa certo ele já veio com motor bom né o defeito né é é que ele tava sem a hélice e ele não ficava aqui em pé tava quebrado certo espero espero que tenham gostado do vídeo deixa o seu jóia aí né o seu like e se inscreva também no no canal e ative o sino de notificações para não perder vídeos novos tchau tchau e até o próximo vídeo fui fui Obrigado.